Realmente um crime bárbaro e a Polícia Civil então começou essa investigação a partir de dois homicídios que aconteceram na cidade de Mineiros. E aí investigando as características dos dois crimes, uma das vítimas estava com a orelha arrancada. A partir daí um homem que estava na cidade de Mineiros ali tranquilamente seguindo rotina e estava trabalhando, chegou no trabalho e disse que estava mais violento do que o habitual e que tinha matado uma pessoa. Os profissionais ali no primeiro momento não acreditaram neste depoimento, no que ele estava falando, achou que tratava-se de uma brincadeira, mas não. A Polícia Civil entrou nesse caso, o delegado Tiago Martinho chegou à identificação deste homem que tem 36 anos e este crime realmente tinha sido cometido por ele. A gente acompanha então todos os detalhes na fala do delegado. Vamos acompanhar. Na empresa em que eles trabalhavam, o autor começou a falar que entrou numa fase de violência e que ele tinha matado uma pessoa no dia anterior e que precisava de dinheiro para fugir. E aí nesse sentido os caras, como parece, as testemunhas começaram a duvidar dele e ele pegou e tirou um papel com a orelha embrulhada. E aí nisso a gente fez a ligação de que o corpo encontrado com sinais de violência na região da cabeça poderia ser dessa da orelha. Nisso nós representamos junto ao judiciário, com o Ministério Público também, pela prisão preventiva dele. Ontem, no período vespertina, a Polícia Civil logrou êxito em encontrá-lo. E já na delegacia, realizando os depoimentos, o interrogatório dele, nós descobrimos no sistema que a Deana, através do doutor Júlio, também de mineiros, tinha representado pela prisão dele. Porque ele era suspeito de semana passada ter estuprado uma vítima que era sua vizinha. Meu Deus, Lidiane, ou seja, o camarada já estava com a prisão pedida porque tinha estuprado, né, suspeito de estuprar a vizinha. E depois, né, ainda praticou esse crime, matou e arrancou e ficou andando com a orelha da pessoa. Que barbaridade, Lidiane. Muita crueldade, muita violência. A Polícia Civil entrou imediatamente nesse caso, acabou identificando esse homem. E o que preocupa, Olares Ferreira, é que ele estava ali numa rotina tranquila, estava no trabalho, um homem bastante perigoso. E contando para os amigos como se estivesse falando bom dia, boa tarde, a Polícia Civil investigando. E agora, este homem está preso. Realmente impressiona tanta frieza deste homem. Sabe-se lá quantos outros crimes ele já não cometeu, né, Oluares? Porque ele chega e conta até detalhes e mostra provas, né? Pois é, Lidiane, já pensou? Eu chego aqui, estou conversando com o Laés, com o André, com o pessoal do estúdio. Menino, peraí, aí eu enfio a mão, ela está com a orelha. Gente, pelo amor de Deus. Agora, um negócio, Lidiane, que a gente tem que aprender nesse país, é parar de... Porque toda vez que a gente mostra, nossa, mas deve ser um doente mental. Doente ou apinóia, desculpa o meu desabafo. Ah, estuprou porque é doente. Ah, matou porque tem problema psicológico. A gente colocar, usar a doença para justificar os crimes, a gente tem que parar com isso no Brasil. É bandido, é covarde, é malandro. Tem que apodrecer na cadeia e a gente parar de achar uma desculpa. Nossa, mas estuprou porque tem uma doença mental. Nossa, ele matou porque tem um descontrole emocional. A gente tem que parar de achar e buscar justificativa para os crimes. É bandido, pronto, é cadeia e pronto.